Contratação, como é que a gente faz essa contratação? Eu faço diária ou eu assino carteira? O que eu faço? Então, são dois lados, cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem, tá? Quando a gente trabalha na diária, às vezes não tem ali um compromisso, um vínculo maior com aquele colaborador, tá? Então, você precisa estar treinando, capacitando para que ele possa estar realizando determinada função, tá? Então, tem uma continuidade ali no processo, né? Do plantio, do organismo em si. Exato. Então, assim, as duas, tanto diária como a contratação, as duas têm as suas vantagens, tá? Mas aquela pessoa que vai estar atuando de forma mais direta no seu empreendimento, tá? Que realmente precisa ter uma noção, ter uma capacitação maior, ter um direcionamento melhor sobre os processos que existem, tá? No método de abundância, porque são várias nuances, né? Várias nuances e você precisa saber se capacitar para você treinar o seu funcionário, para você treinar o seu colaborador. E com isso, requer tempo, né? Requer tempo para poder você ir ali, mostrar, falar o porquê de cada coisa, porque é tudo muito novo para muitas pessoas, tá? Quando a gente trabalha com o método de abundância, é tudo muito novo. Trabalhar alta densidade de plantas, trabalhar os consórcios, trabalhar as aplicações dos preparados, os ritmos astronômicos. Então, não é todo mundo que entende, cara. Tem um processo quanto a isso, tá? Então, você precisa primeiro entender o método para você poder capacitar o seu colaborador. É importante a gente ter essa pessoa contratada, essa pessoa fixa, tá? Seja carteira assinada, seja um contrato de prestação de serviço, tá? É bom a gente ter essa pessoa fixa, porque essa pessoa vai estar mais profundamente ligada ao empreendimento. Vai estar mais profundamente ligada às questões do organismo como um todo, tá? Então, ele vai estar sabendo ali, entrando no fluxo... De todos os processos, né? De todos os processos, né? Que precisam ser feitos, tá? Então, é bom a gente ter essa contratação, tá? Para a gente conseguir capacitar e ter esse maior compromisso, tá? Com o nosso colaborador. E é bom a gente ter diárias, tá? Ter pessoas que a gente possa estar contratando como diárias para poder realizar serviços um pouco mais simples, tá? Que muitas das vezes não precisa de tanto treinamento. Por exemplo, é uma capina, é uma roçagem, é uma colheita, tá? Coisas mais pontuais e específicas, dependendo do período, tá? Por exemplo, na época da chuva, às vezes precisa de mais mão de obra para a gente implementar áreas maiores, aproveitar da melhor forma a chuva. Então, às vezes a gente pode fazer uma contratação de três meses, tá? Que contratação de três meses aí é mais simples o processo, tá? Você fazer a contratação de três meses, não caracteriza vínculo empregatício, tá? Então... Não precisa assinar a carteira. Exatamente, pode até assinar ali com três meses, pode até assinar, tem condições ali, mas aí você não tem essa questão de quebra de contrato e tudo mais, né? Os dispêndios que tem com a contratação. Exatamente. 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 Obrigado.